É, se eu sou mesmo exagerado Abra o meu amor inventado E por você o futuro Carreira, dinheiro, caboclo E até nas coisas mais banais Caminho é tudo, meu culto amado Exagerado, julgado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Abra o meu amor inventado Jogado aos seus pés Com o meu amor zumbado Exagerado Abra o meu amor inventado Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah